Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Kathleen e tá começando aqui no meu canal mais um vídeo para vocês Gente, no vídeo de hoje eu vou sair na melhor pizzaria da minha cidade, juntamente com o meu esposo e com o meu filho, tá? E pra quem não sabe, a gente é Linajubá MG, tá? E a maioria das vezes a gente sempre vai, né, em lanchonete, pizzaria Mas nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês aí qual que é a nossa melhor pizzaria, né, que a gente super recomenda Então nós vamos sair lá hoje e nós vamos estar gravando pra vocês passo a passo aí, né Não que esteja muito... muita coisa que a gente vai fazer, porque a gente só vai fazer lá, a gente vai comer, né Mas a gente vai gravar pra vocês, porque, gente, eu super acho legal, né, que eu super gosto de ver vídeo no YouTube De gente saindo, comendo as coisas, mostrando, né, o lugar e tudo assim Então eu super gosto e, assim, resolvi fazer vídeo assim pra vocês Espero muito que vocês gostem Então se você é novo aqui no meu canal, eu peço que se inscreva, deixa o like, ativa o sininho de notificação Pra você estar por dentro dos meus vídeos e tudo, tá, gente? E conteúdos novos vão surgir aqui no meu canal Através de vocês aí, está me ajudando a crescer muito e estou muito feliz Então bora lá pro vídeo, né? E é isso! E é isso! Gente, então aqui é o cardápio, ó E a gente vai pedir... é... crocante E essa aqui de calabresa E também uma coca Já tá aqui? É o mesá que tá lá com o Pietro Nossa! Vem, Pietro! Vem, Pietro! Oi, neném! Oi, neném! Pode soltar, vai ver? Olha que diga, neném! Uma brusinha dele e a calça também Oi, neném! Você vai aonde? Você vai aonde? É que é super organizadinho Gente, a nossa pizza chegou aqui, ó Né, amor? Pode servir, meu daqui Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal E aí amor, tá boa a pizza? O que é a sua? O que é a sua? Eu vou na lanchonete Esse molho que é o meu preferido Gosto muito de molho que é tipo É isso Fiat parece que não tá querendo mais Quer? Não quer? Você não quer mais? Não quer mais? Não quer? Não cabia na galera Cadê? Não quer mais, né? Gente, no total A pizza ficou R$33 Mais a Coca R$10 Super conta, né? Porque tem pizzaria que tá mais caro É R$28,00 a pizza? É R$28,00 R$28,00 é normal, né? Na promoção É bem buraco Tá, filho? Tá, mãe? Tomou de copo? Gente, já que eu finalizo o vídeo pra vocês, tá? Tá muito bom Gente, finalizou o vídeo pra vocês, tá? Que não deu pra fazer perfeito, né? Igual outras pessoas fazem Mas foi o que eu consegui mostrar pra vocês, tá? Das coisas aqui Veio oito pedaços Um amizade comeu quatro Eu comi quatro E na metade da quatro O Pietro comeu Ele não come muito Vou terminar de comer? Gente, então foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De vídeo como esse Como eu falei pra vocês Não tenho suporte, né? Vai estar mostrando pra vocês A gente ter comido lá certinho Pra gente conversar um pouco Mas o que eu consegui gravar pra vocês Foi isso que vocês assistiram Espero que vocês tenham gostado Estou aqui levando o restinho da Coca Que sobrou, né? Que a gente não aguentou tomar E estamos indo embora a pé E tá aqui o meu Zaque e o Pietro Tá bem friozinho o meu Zaque Sem brusa Ô, Pietro Tchau Tchau Gente, peço de novo pra vocês Se é novo, que se inscreva Deixa o like Ativa o sininho Pra vocês terem conhecendo mais de mim aí Tá bom? Né, amor? E, gente, assim Deixem nos comentários Qual lugar que vocês querem Que eu vou Né E gravo pra vocês Certo? Então é isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Aqui Do meu canal Tchau 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 Tchau